Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br e ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. E ontem à noite o Rony mandou uma mensagem aqui no Telegram perguntando o que o pessoal ia fazer. E vi que a maioria das pessoas ia assistir TV ou série ou filme ou uma coisa assim. E foi interessante porque ontem eu estava assistindo um seriado chamado Seinfeld. É um seriado antigo, do comecinho dos anos 90. E é um dos seriados de maior sucesso do mundo. Ele rodou por muitos anos na TV. Não sei se você conhece. Talvez sim, talvez não. Mas rapidamente, o personagem principal é o Jerry Seinfeld. Que é um humorista. Ele faz shows de stand-up comedy. E num dos exemplos que ele estava dando, assim, na abertura do episódio em questão. Ele começa falando que uma das coisas que ele mais gosta de ser adulto é a seguinte. Se ele quer comer um cookie, ele come um cookie. Ou dois cookies. Ou três cookies. Ou quatro cookies. Às vezes até estraga o apetite e fica até enjoado de tanto cookie que ele pode comer. Porque ninguém vai dizer pra ele, não, você não pode comer tudo isso de cookie. Igual, por exemplo, quando a gente é criança, a nossa mãe talvez dissesse isso, né? Mas, o que é interessante é notar que isso tem consequências. Isso já sou eu, a minha leitura aí do episódio. Que, justamente porque ninguém vai dizer pra você não fazer alguma coisa, por exemplo, comer o cookie, né? O biscoito. É que você tem que ter esse controle você mesmo. Porque ninguém vai te impedir de ir na loja de cookies com o seu dinheiro que você ganhou trabalhando honestamente e gastar todo o seu salário em cookies, por exemplo. A moça que vende o cookie pra você não vai virar e falar, olha, você comeu três cookies. É melhor parar. Não é bom pra você. Então, como não tem uma entidade externa tendo esse controle, né? A sua mãe, quando você é criança, ou a moça da loja que nunca vai te impedir de comprar todos os cookies que você quiser, você vai ter que ter esse exato controle na sua vida. E o fato é que você é o chefe do departamento de nutrição da sua própria vida, né? Você tem que fazer as boas escolhas pra você ter os resultados que você deseja. Porque é muito fácil no nosso mundo atual, que a gente toca o dedo algumas vezes num aplicativo e vem uma pizza na nossa casa e a gente nem vê o dinheiro saindo porque tá no cartão de crédito e tal. É um ambiente muito propício pra gente, basicamente, comer um monte de comida industrializada, porcarias que, se a gente comer de vez em quando, tudo bem. Mas é que muitas pessoas acham difícil comer de vez em quando só. E é uma coisa que, se você tá com vontade daquilo, é muito fácil obter. É muito fácil comer o cookie, a pizza, beber refrigerante, qualquer coisa assim. Sim, temos um acesso muito fácil a esses alimentos. E por isso é importante você ter esse controle. Saber que o ambiente em que você tá inserido não é favorável pros objetivos de saúde e boa forma que você quer atingir. Agora, é mais fácil tudo isso se você estiver num tipo de alimentação em que você não tem vontade do cookie, ou da pizza, ou do doce, ou do bombom, ou do chocolate, ou o que for, a toda hora, né? Muitas pessoas por aí acreditam que você tem que comer um pouquinho de doce por dia, um bombom depois do almoço, por exemplo, todos os dias, porque isso não vai fazer mal. Talvez nem faça mesmo 10, 20 gramas de chocolate ou de doce todos os dias, mal pra sua saúde. Porém, cria um comportamento terrível, né? Você tá se condicionando a comer doce o tempo todo. Então, qual que é a solução? Bom, na minha opinião, a solução passa por você ter um estilo alimentar que não vai te deixar com vontade do doce, ou da pizza, etc, etc, o tempo todo. Por isso que a gente gosta tanto da dieta cetogênica. Porque ela ajuda a controlar os cravings, né? Essas vontades insaciáveis. E essas vontades de doce. E o fato é que a gente vai falar um pouquinho sobre a dieta cetogênica ao longo dessa semana. E é claro que, se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar um link aí sobre o artigo completo sobre a cetogênica e algumas dicas pra você começar. E a gente espera que seja útil pra você. Se você já sofreu com vontade de doces, com fazer algum tipo de dieta restritiva que te deixava com vontade de comer essas coisas o tempo todo e você tinha que contar com a sua força de vontade. Se você já sofreu isso, e eu já sofri, você sabe como é difícil se controlar, se controlar, se controlar. Parece que você fica tentando, tentando, e uma hora simplesmente sai do controle. Então, é bem mais fácil. Quando a gente descobriu uma estratégia que permitia você não ter que gastar sua força de vontade pra se controlar, porque a vontade simplesmente não vem depois de um tempo que você se acostumou com a dieta. Quando a gente descobriu isso, a gente ficou impressionado. E foi por isso que a gente começou a falar da cetogênica também, além dos benefícios de saúde. Enfim, vou deixar o link aqui embaixo. E lembra de seguir aqui o nosso canal do Telegram, de compartilhar com as pessoas, porque a gente tá sempre mandando esse tipo de áudio, esse tipo de conteúdo, pra ter uma comunicação mais direta com vocês. Conteúdo não é editado, é simplesmente a gente contando um pouquinho aí da nossa vida, por exemplo, vendo o seriado do Seinfeld, e como que isso pode ser útil pra você. Então, a gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony, e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus pra você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu, e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook, e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí O que é o nosso programa? 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 O que é o nosso programa?